O programa da Embrapa Trigo de Melhoramento Genético de Cevada vem produzindo materiais cultivares adaptados não só para as condições brasileiras, onde existe uma demanda grande para a produção de cevada, mas com característica de adaptação também de possível uso em outras partes do mundo, com clima, solo similar, que nós sabemos que existe. Atualmente o programa da Embrapa atende, obviamente, a demanda doméstica, atingindo atualmente mais de 80% da área cultivada das últimas safras. E esse é um crescente função da aceitação cada vez maior desses cultivares. E no caso de cevada cervejeira não basta render, tem que ter um grão com qualidade, que dê uma boa cerveja, já que essa é o padrão de qualidade que se quer no mercado competitivo. Por outro lado, em buscar variedades adaptadas às condições brasileiras, que são muito difíceis para a produção de produto com qualidade, nós estamos vendo com alegria, com satisfação, e esses materiais que se dão bem aqui têm mostrado boa adaptação em países da América do Sul, América do Norte. E não temos experiência ainda, mas podemos deduzir que possivelmente países da Europa também. E por que não falar de África, embora o cultivo dessa espécie na África seja muito pequeno. Mas, uma vez existindo um material que a gente saiba adaptado a essas condições, e quando eu falo aqui no Brasil, eu estou falando do sul até o centro do país, onde há uma produção tradicional no sul e uma produção irrigada no Brasil central com irrigação. Então, se a gente pensar nos termos dessas variedades mais em direção ao Equador, ou mais tropicais, digamos assim, elas teriam talvez uma ampla adaptação, uma maior adaptação global do que, digamos assim, cultivadas desenvolvidas, especificamente para deixar mais frio aqui no sul do país.